Voltando aqui, pessoal, agora vamos pegar o outro meio aqui, pela Unimap, né, ver como que está a estrada também aqui do Beira Rio, já que viemos pelo Servidão, viu como que estava, não dá para ficar abusando e passar veículo lá, o tempo fechou, o portal receber notícias está aí, andando nas áreas rurais, né, como você pode observar o tempo, fechou novamente, agora eu vou pela Unimap, para nós vermos também como está as estradas, né, é claro que não dá para fazer milagre a prefeitura, né, com toda essa chuva, mas quando passar, vai ter que ter uma força-tarefa, muita gente para amenizar aí em dois meses. Ó, buraco, é o que mais tem, mas não tem o que ser feito. O vereador está convidado para fazer essa, esses passeios aqui, para tentar ajudar o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, né, que o problema existe, mas tem solução, trabalhando em equipe, né, é como se fosse uma música, tem que ter um som suave, os dois trabalham juntos, né, não trabalhar contra a população, e muito menos menos quanto o prefeito e o vice, mas olha, serve aqui de... aqui você tem que andar muito devagar, viu, Maria, é fácil não, e o portal SB Notícia anda em todos os bairros, né, com sol ou chuva, estamos lá, olha, aqui era um ponto que sempre dava lagamento, para quem usa muito aqui, sabe, a prefeitura deu uma amenizada na situação, mas ainda merece uma canaleta nas vias laterais aí, para zerar de vez, né, olha o que desce de água aqui. Em relação também à árvore que eu mostrei, caiu com a chuva no domingo, né, e vamos aguardar também aí o meio ambiente que possa vir até aqui e sanar isso, antes que derrube toda, todo o muro, né, por assim falando. Essa é a estrada do Beira-Rio, aí as pessoas falam, por que só o Beira-Rio? E a gente vai também no Cruzeiro do Sul, né, Vista Alegre e outros bairros. Tem pontos aqui na área rural, que está bom para se dirigir, ó. Ai, até cair no buraco. Agora vamos pegar aqui a estrada que vai pela Unimap, sair desse servidão aqui, né, eu já passei por ele, aqui você vai pelo servidão, vai sair atrás da câmara municipal. Então vamos subir por aqui. Aqui também a prefeitura já fez vários reparos, mas devido a constantes chuvas, enxurrada, acaba estragando todo o trabalho que é feito, né. Mas se fizer uma canaleta nas duas vias laterais, pode resolver o problema. Olha só a enxurrada que desce de água aqui, né. Olha, esse lado está melhor do que o servidão. Mas olha aqui para você observar, ó. Olha o tanto de água que vai pelo meio da via, por falta de escoamento nas vias laterais. Né. Isso, feito uma vez, a prefeitura vai terá muito ganho. Esse pedaço aqui é crítico. Cheguei aí os vereadores, vim fazer uma visita aqui, colocar o guarda-chuva e apresentar para o prefeito, né. Olha, lado direito, como desce a água. Isso daqui é para onde você vem pela Unimap. Olha só, vai formando, devido a água ela não ter canaleta deste lado esquerdo, ela atravessa no meio da via e acaba formando erosões. Né. Olha, estou subindo em primeira. Segunda marcha agora. Está aqui, ó. Bom, aqui já está, deu uma melhoradinha, ó. Mas o tempo fechou. Está aqui, ó. Essa estrada aqui da Unimap que vai também para o Lebas, California, né. Olha como está nessa estrada. E ali forma uma poça tremenda também. Se fizesse canaleta nas duas vias aqui, esquerda e direita, essa estrada aqui seria muito interessante. Bom, para quem quer vir para a Unimap, né. Menos trabalho, menos custo para o município. Evitaria de ter tanto buraco como tem. Bom, para quem quer vir para o Beira Rio, melhor vir pela Unimap mesmo, viu. Evite de usar o segundo plano, estrada do servidão. Você pode ficar na mão. Olha isso aqui, ó. Que vai formando por não ter, ó. Escoamento nas vias laterais. E olha que a Prefeitura sempre dá manutenção aqui. Foi passada a máquina recentemente também, né. Se fazer cair para os cantos, com certeza. É, tá caroando, né. Mas, ó. Foi passada a máquina aqui. Se colocar metade da manilha, né. De 200 milímetros, cada lado aqui vai resolver o problema. Aqui, ó. Agora sai aqui. Fechou o tempo, galera. Esses são os dois pontos aí da... Quem vai para o Beira Rio, chácaras Beira Rio. Muitas árvores ainda vão cair, porque a terra acaba ficando solta, né. Fofada, ó. Opa! Vou ter que esperar. Essa é grande. Às vezes perde a visibilidade também, né, com a chuva. E olha aqui também, forma a taplanagem nesse ponto aqui, ó. Você está vendo ao vivo, ó. Ó. Olha o perigo aqui, ó. Que não tenha escoamento na SP-306. E acompanha mais detalhes conosco aí, pelo portal SP-306. E acompanha mais detalhes conosco aí, pelo portal SP-306 também. Tá? Tá? Sempre bom ficar longe de veículos, né, do que você não tem a visão. Então, né, a gente vai ver o que você não tem a visão. Agora o tempo fechou, e des. Agora o tempo fechou, e des. Aqui entrando agora na Avenida Muto Castelo Vai acompanhando Conosco aí os detalhes Que a redação está tentando Ver quantas árvores caíram Em Santa Bárbara do Oeste Neste período de Chuva que está acontecendo Quantas quedas É muita árvore para uma equipe só Do meio ambiente fazer É muito serviço Bom dia aí E a mais detalhes Se acompanha agora conosco aí Pelo portal SB Notícia Claudio Mariano Para o portal SB Notícia E aí E aí